Bom dia, então, a todos. Nosso terceiro... Bom dia, mais uma vez. Agora devidamente gravado. Esse é o nosso terceiro Geoencontro, agora eu chamo de Geoencontro Síncrono. Legal. Os terceiros anos aqui da escola do Colégio Tubino, Florinda Tubino Sampaio. E o nosso tema de hoje, então, são os povos originários e a resistência pela permanência em seus territórios ancestrais. E uma pequena revisão do espaço geográfico, a leitura do espaço geográfico em suas camadas, dimensões e divisões. Certo? Então vamos dar prosseguimento aqui. Temos 36 na chamada, 36 alunos. É um número bom. Hoje está friozinho, está bom de dormir mesmo. A aula vai ficar gravada. Mas já parabenizo os corajosos aí que acordaram cedo aí. Eu sei que tem outra aula daqui a pouco, né? Às 10h30. Então vamos começar aqui por esse material que eu coloquei lá. Eu coloquei também uma devolutiva, mas eu botei um período, acho que até sexta, mas não se preocupem com o tempo, tá? De resposta dessa devolutiva. O que importa para mim é sempre que vocês tenham acesso ao conteúdo, consigam ler com tempo, com tranquilidade. E, de novo, sempre que tiverem dúvida, coloquem já direto no tópico lá onde está, porque ali eu consigo responder. E eu acho que alguém já, eu já tenho respondido, o pessoal tem acessado ali, tá? Tá, aparece gravando para vocês, na tela de vocês aí? Aham, sim. Para de mim. Perfeito. Deixa eu ver aqui, onde é que está, apresentar. Aqui. Uma guia. Deixa eu ver se é essa aqui. Então, vocês enxergam a tela aí? Uhum. Sim. Estamos enxergando. Joia, a gente vai ver, então, hoje, os povos originários do território brasileiro. Vamos ver um pedacinho aqui de alguns, de dois vídeos que eu deixei separados. Nesse tópico aqui, sociedade, cultura e natureza, eu vou sempre colocar alguns vídeos para consulta, tá? Então, tem... Depois eu vou mostrar para vocês direitinho, quando eu entrar, para a gente acessar ali. E eu coloquei esse material, que eu acho que eu não tinha colocado ainda, e é o qual eu quero discutir com vocês agora aqui. Vamos abrir aqui o PDF. Dá para visualizar aí? Uhum. Agora eu dei um zoom aqui, ó. Sim. Esse material vocês não tinham acesso, não tiveram acesso até agora, né? Então, a gente falou muito de espaço geográfico, vocês estão lendo lá alguns capítulos do Milton Santos, que é o nosso guru aí do espaço, o nosso filósofo do espaço geográfico brasileiro, né? E aqui hoje eu coloquei bem rápido para a gente passar por esse tema aqui. Aquilo que a gente falou aquele dia sobre croquis, vocês lembram? Uhum. Ó, aqui a gente tem um croquis de um determinado espaço geográfico, enfim, a imagem. E aqui a gente tem uma outra imagem, que é uma imagem real, uma imagem aérea da cidade de São Paulo, centro urbano de São Paulo. O que eu separei aqui nessa imagem, nessas duas imagens? Aqui a gente tem o primeiro plano. Estão vendo aqui no cursor, né? Eu coloquei preto. Sim, estamos vendo. Show. Aqui a gente tem o plano médio da imagem e aqui a gente tem o último plano. Lá em artes, talvez vocês já tenham visto que a gente pode ler essas imagens, essas figuras também, através de planos, né? Se eu estiver errado, vocês também me corrijam, não tem problema. Então, o que que... A gente não está ligado nesse diploma, não, senhor, mas é isso aí. Ah, certo, certo. Bom, e depois em artes, talvez, quando a gente vai falar sobre obras de arte e a gente vai analisar uma obra de arte, a gente tem essas camadas que a gente pode enxergar nas imagens, né? Primeiro plano, segundo plano, plano médio e tal. Então, essa é uma parte aí da... De uma disciplina que eu gosto muito, que é a ecologia das paisagens, que fala também sobre essa perspectiva da imagem e da paisagem na arte, né? Mas, enfim, o que é interessante aqui? Eu gostaria que vocês observassem aqui esse croquis esquemático, onde ele traz lá as nuvens, lá no último plano. Aqui tem uma montanha, uma elevação, né? Aqui tem um rio que vai serpenteando aqui a superfície, certo? Lembrando sempre que a água é um fluido, fluido. Então, ela sempre vai se comportar como um fluido, ela se colocar num relevo, ou sobre um relevo, ela sempre vai caminhar, o fluxo vai caminhar da parte mais alta para a parte mais baixa. Então, aqui a gente tem a montanha, provavelmente lá tem uma nascente, e ela vai percorrendo esse espaço aí até chegar na parte mais baixa, que é o rio. Depois do rio, vai terminar numa fossa, pode terminar num lago, pode terminar no oceano, certo? Então, é assim que funciona o processo, o ciclo da água. Então, aqui a gente tem na direita o espaço natural, que essa pessoa que fez esse croquis dividiu aqui em espaço natural, ou seja, o espaço onde tem uma floresta, que provavelmente não tem ação humana, ou se tem é muito reduzida. Aqui o espaço rural, que ele separou, tem uma construção ali, tem umas lavouras, aqui no fundo, já tem uma modificação aqui, que a gente pode falar de mudança de uso e cobertura da terra, porque ele mudou a cobertura da terra para usar como lavoura. Então, a cobertura original era o espaço natural, era a floresta. Então, aqui nas atividades agroindustriais ou agropecuárias, no espaço rural, ele mudou a cobertura da terra. Aí depois a gente tem o que ele chama aqui de espaço cultural, vocês conseguem enxergar aqui? Porque tem um represamento aqui, tem uma barragem, tá? Então, quando a gente constrói, vocês lembram que a gente fala muito lá o espaço da sociedade? O espaço da sociedade é também o espaço cultural. Ali também poderia ser considerado um espaço cultural, que é a cultura do homem que produziu aquele espaço rural. E ali, mais adiante, no primeiro plano, a gente já tem o espaço urbano. Então, essa barragem, ela vai ser... vai barrar o rio, vai construir ali uma hidrelétrica que vai transformar o fluxo de água em fluxo de energia, que vai ir pelos cabos de alta tensão, que são os fixos, para transportar esse fluxo, que é a energia, até a cidade. Então, aqui você já tem uma ideia de como isso se comporta no espaço geográfico. Então, aqui a gente tem um núcleo urbano e aqui a gente tem um núcleo mais novo, a gente pode ver nas construções, que são prédios mais altos. A gente vê que são prédios diferenciados dessa divisão aqui. Aqui a gente chama de periferia da cidade, ou as franjas da cidade. Tem um texto lá do espaço urbano, onde o Roberto Lobato Correia, que é um geógrafo brasileiro também, vai falar sobre esse tema, as franjas da cidade. E aqui, no final, no primeiro plano, a gente tem um lago ou um rio aqui. Aqui poderia ser o Lago Guaíba, aqui a área ali do shopping, o shopping Praia de Belas. é um espaço que foi construído um pouco aleatoriamente, mas ele pode representar algum espaço na vida real. Ele tem todas as condições ali. Tem até o Beira-Rio ali. Tem até o Beira-Rio. Dizem, né? Então, essa leitura desse espaço, ela vai revelar, então, essas dimensões e essas divisões dentro do espaço geográfico. Isso que é importante a gente entender essa habilidade dentro da geografia e que todos nós podemos ter. Basta a gente ter interesse em estudar isso aí. E também um sentido, né? Tudo que a gente estuda tem que ter um sentido. Então, se esse estudo aí do espaço geográfico vai fazer um sentido na vida de vocês, mais tarde, no futuro, ou mesmo aí para as provas, para o Enem e tal, vamos estudar, né? Porque, como a gente sempre diz, a gente estudando ou não, a vida vai passar igual. Então, se ela vai passar, eu acredito que a gente vai estudar para o resto da vida. E aqui, então, nesse outro espaço, aqui tem uma coisa bem interessante, que aqui já é um espaço predominantemente urbano, tá? Então, aqui são os centros, os aglomerados urbanos que a gente tem nas grandes capitais brasileiras. São Paulo já é uma metrópole e caminha para ser uma megalópole mundial. Então, a gente tem condições diferenciadas, né? Distintas. mas, porém, o traçado e a forma dessas cidades elas vão ser um pouco parecidas. Aqui, vocês podem notar no amarelinho que a gente tem alguns planos principais dentro dessa característica planificada que está a cidade, né? Estão vendo que tem um L aqui, ó? Esse é um plano geométrico, ó. É um L. Aqui a gente tem um grande centro comercial dividido por uma avenida que está no centro aqui. Aqui a gente tem um outro centro comercial. E aqui no fundo, no último plano, a gente tem a periferia da cidade ou as franjas da cidade. Aqui eu já separei para vocês enxergarem uma coisa interessante que quando a gente estuda o espaço urbano a gente tem acesso a esse tipo de conceito que é a cidade a cidade que a gente chama a cidade dos mortos que é um cemitério. Então, alguns autores vão dizer que a cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos porque, claro, sempre que existe um povoado o primeiro povoado original vai ter que fazer um cemitério. Esse cemitério, geralmente, ao longo do processo de evolução do espaço urbano das cidades, ele vai continuar no mesmo lugar. O que acontece, às vezes, é que alguns núcleos vão migrar para outros espaços, mas por isso que chamam, por isso que dizem que a cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos. e aqui a gente tem claramente o cemitério porque as construções são bem pequenas comparadas com esse outro núcleo urbano aqui. Aí a gente tem esse núcleo aqui que provavelmente é o núcleo mais antigo, depois foi construído esse. E, posteriormente, a gente tem esse aqui, esse outro núcleo que a gente tem já aqui uns bosques, vocês podem notar umas praças. para mim, isso parece o Ibirapuera. É, eu acho que é, sim. Então, a gente percebe que o planejador deixou o espaço para aqueles, um espaço público, um espaço coletivo, um espaço das praças. Quando a gente falou sobre essa hierarquia das cidades e planejamento urbano, eu falei para vocês que existiam esse planejamento e que ele conta com alguns atores, tanto da esfera pública quanto da esfera civil e nas dimensões que a gente tem na administração desses espaços. Ou seja, então, uma administração federal, a União, uma administração estadual, os governos dos estados, e uma administração municipal, que são as prefeituras dos municípios. Então, estes todos seguem algumas regras que estão dentro da legislação. Mas, enfim, o que eu quero, o que eu gostaria de passar para vocês é que esse espaço é bem diverso, bem dinâmico, e ele representa o fluxo, representa os fixos que a cidade tem, representa a hierarquia, mas ele tem essas formas, tem essas estruturas e tem essas dimensões. E aqui, uma última coisa só para vocês notarem. Estou indo muito rápido ou está... Não, estou dando para entender. Está de bom. Está de bom. Aqui, galera, estão vendo que tem uma cruz aqui, né? A seta vermelha. Isso, a seta vermelha. O que significa esse ponto? É uma forma que eu posso demonstrar para vocês que essa cidade tem uma complexidade nela, porém, ela tem uma causalidade, uma forma de existir que vem lá dos primórdios das construções das cidades e também dos processos civilizatórios. Esse aqui é um traçado que a gente chama a quadrícula romana, o traçado em xadrez. Depois, vocês podem até anotar isso, mas acho que está ali no material mais abaixo. o traçado em xadrez era uma forma que os romanos tinham de conquistar as cidades e reformular elas, organizar elas de uma forma que ficasse mais rápido para eles entrarem e saírem da cidade. Então, como eles eram conquistadores, eles avançavam nos territórios e modificavam as cidades e construíam novas cidades também. Então, tinha uma entrada norte, uma entrada sul, uma entrada leste e uma entrada oeste. Eu estou falando aqui de uma entrada porque era uma entrada principal. Aqui dá para a gente ver. Está bem marcado na imagem. Parece ser paulista. É, eu acho que até é. Mas depois, todos os outros traçados vão ser semelhantes. Vocês notam aqui. Então, é uma quadrícula. Então, a gente chama essa cidade de uma cidade organizada em um plano, plano mesmo, diferente daqui. Se essa cidade fosse uma Bolívia, uma capital La Paz, por exemplo, ou Machu Picchu, ela teria montanhas na sua volta. Então, o traçado já teria que ser diferente porque ela não poderia derrubar, desgastar toda a montanha só para deixar plano para ficar mais fácil. Então, esse é um traçado em xadrez e o traçado orgânico é um traçado que respeita o relevo. Bueno, aqui, então, tem uma distinção do que é o espaço natural, o espaço rural. Ali fala das franjas da cidade, a periferia. Aqui, a gente separa aqui, isso aqui é importante, a gente nota a divisão do espaço natural que a gente pode ler também como paisagem natural e o espaço cultural que a gente vai ler como paisagem cultural. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz para vocês foi descrever essas duas imagens e o que um geógrafo ou um planejador urbano ou um cientista espacial do espaço, um cientista do espaço urbano, vai entender quando ele enxerga essas imagens. E aqui a importância, para que serve a geografia, acho que eu já falei isso para vocês, para compreender as relações que se configuram na fronteira entre sociedade e natureza, para auxiliar as sociedades no desenvolvimento e planejamento do cotidiano das cidades e territórios, para identificar e analisar os fenômenos produzidos tanto pelas sociedades quanto pela natureza, fenômenos esses que vão impactar na vida em todas as esferas e em diferentes escalas. Aqui a escala, para que vocês compreendam, por exemplo, a gente tem a escala de uma lavoura de milho ali na zona sul de Porto Alegre, e a gente tem a escala de uma lavoura de soja lá em Goiás. A escala da lavoura de milho da zona sul de Porto Alegre, tu enxerga ela a partir do morro e vai até o lago Guaíba. Essa é a escala, uma escala reduzida. Mas a gente alterou, minimamente, mas alterou o espaço quando a gente derrubou aquela mata atlântica para produzir aquele alimento, certo? Isso não há de se negar. Quando a gente altera esse espaço, a gente coloca uma monocultura e perturba todo o ecossistema, porque aquele animalzinho pequeno, pequeno roedor que vai servir na cadeia trófica de alimento para o outro maior, e depois vai servir para o outro maior, até chegando a gente, nós que vamos lá nos alimentar os carnívoros. Nós temos pessoas que também são vegetarianas, mas também estão se alimentando de um ser que é difícil a gente compreender o que é a vida, mas esse ser aqui tem um pé de bergamota, mas ele tem em seu caule uma seiva que poderia ser comparado com o sangue nosso, que corre nas nossas veias, ele tem um tronco, ele tem as folhas, ele tem complexidade e ele tem uma inteligência, uma inteligência planetária. então a gente está comendo também o planeta, digamos assim. Eu prometi que eu não ia pirar muito hoje a cabeça de vocês, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é bom, é bom, é só pirando na batatinha que a gente consegue. Citando o livro Carol, as melhores pessoas são assim. São as analogias que a gente pode fazer, né? Stephen Hawking. Stephen Hawking, uma casca de noz, o universo numa casca de noz. Então, essa lavoura de soja, ela vai alterar diferente desse milharal lá da Zona Sul de Porto Alegre, ela vai alterar de uma forma mais impactante do que esse espaço do milharal que eu estou falando, né? Porque lá são campos, se a gente olha no horizonte, só tem soja. Então, além de alterar todo esse ecossistema, ela está impactando no clima. Porque quando a gente estuda os complexos vegetacionais, as árvores, principalmente as maiores, a gente percebe que elas são aqueles recicladores da água, né? Elas puxam pelas suas raízes a água do subsolo, do lençol freático, colocam nas folhas e fazem como uma bomba d'água, né? A respiração delas é essa bomba d'água. Então, ela joga pelas folhas, pela evapotranspiração, ela joga vapor d'água na atmosfera e de noite ela vai absorver, vai respirar o CO2 que a gente produz também, né? Então, a importância de uma árvore de 30, 40, 50 metros, acho que a gente já falou em uma outra aula aí, ela é muito significativa. Então, quando a gente altera esse espaço, a gente está dando um tiro no pé mesmo, porque é um serviço ambiental que está lá, Que ele, o valor é imensurável. Depois, quando a gente for falar em, mais em, a importância da Amazônia, acho que a gente vai ter um tópico lá, e das florestas, tem um pesquisador chamado Antônio Nobre, que ele fala sobre os rios voadores da Amazônia, muito legal, um videozinho, uma animação que eles fizeram, muito bacana. Então, identificar e analisar esses fenômenos produzidos tanto pela natureza quanto pelas sociedades, e também a geografia vai servir aí para construir alternativas sustentáveis de apropriação e transformação da natureza. Porque é isso que a gente faz, a gente não precisa fazer de uma forma que prejudique a todos. E, já pegando essa ponte aqui para falar das culturas dos povos originários, a relação deles com a natureza é bem outra, é bem diferente da nossa. Essa relação dessa nossa sociedade capitalista de consumo ocidental, ela é muito mais predadora do que as sociedades dos povos indígenas. Então, aqui a gente termina esse... Vamos agora para... Vou parar de compartilhar esse aqui. Gostaram? Gostei. Gostamos. Fechou um pouco? Conseguimos fechar, vou explicar como descasca a bergamota que ia ser legal. Inclusive, quando falaram de bergamota, eu fiquei com vontade de comer bergamota. Quando ela estiver madura, daqui a pouco, eles estão pedindo para a gente voltar, eu acho, para as aulas, aí eu não sei. Muito boas aulas. Eu faço questão de ir na aula só para comprar bergamota de chifre. Eu vou levar algumas, então. Acho que vou até revender. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, então, essa questão... Vamos compartilhar outra tela aqui. Essa questão dos povos originários, tá? Deixa eu fechar esse aqui, que eu não vou usar mais. aqui. Vou separar uma aqui. Só para mostrar para vocês onde que está o material, tá? Ó, aqui eu coloquei lá Sociedade, Cultura e Natureza, coloquei um tópico lá, Cultura e Perspectivismo, que é isso que a gente está falando, né? A perspectiva a partir da cultura, né? Então, aqui, eu elenquei seis vídeos que eu acho interessante para introduzir esse tema e alguns outros lá, se vocês quiserem adentrar depois. Até vocês podem discutir isso com o professor de Sociologia lá, né? Se ele já deu algum desses autores para vocês, Roland Barthes, o Gramsci, Keynes e Hegel. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa leitura do Viveiros de Castro a respeito do perspectivismo ameríndio. Mas antes, vamos ali no... vamos aqui ver um processo para puxar essa leitura dos povos originários para o nosso ambiente onde a gente está inserido. Então, tem uma uma história ali na... deixa eu voltar aqui... que é isso aqui, galera. o processo de retomada. Vocês já ouviram falar disso? Pensando assim. É para... Eu vi esse vídeo. Já viu o vídeo? Uhum. Quem já viu todos, já viram? Não, eu não vi. Eu não vi, já. Tá. Eu vou botar ele no rápido aqui porque vocês podem retomar depois. Mas o que é interessante aqui? Esse aqui é um processo de retomada Mibiá-Guarani na Ponta Dourada em Porto Alegre. A Ponta Dourada é uma região importante lá na Orla do Guaíba. Ela tem uma questão ambiental. Como é que eu saio aqui disso aqui? Alguém já me disse que tem que pular fora. É só tu clicar fora, senhor. Isso. A gente tem uma... Os povos originários, como a gente já falou, eles estão aí há muito mais tempo nesse território. E os Mibiá-Guarani, eles vêm... Primeiro, eles inicialmente vêm da Amazônia e vão conquistando algumas partes do litoral, Mata Atlântica e tal, pela Mata Atlântica que a gente tinha, que os portugueses levaram todo para o Brasil. e depois eles vão ser catequizados pelos jesuítas e vão ficar grande parte do tempo lá nas missões. E esse processo agora já, 2020, 2018, 2016, o processo de retomada é essa chamada que eles veem nos sonhos onde os ancestrais falam que eles têm que ir em busca do lugar ancestral deles. Então, é comprovado por pesquisas arqueológicas, cerâmicas produzidas pelos Mibiá-Guarani que estão presentes nessa Ponta Dourada. Então, isso marca o território indígena anterior à colonização e marca a história do povoamento do território brasileiro por essas nações indígenas. Então, esse processo de retomada nada mais é do que isso. Buscar de novo o que o governo com a sua legislação não está fazendo, a demarcação dessas áreas. Vou botar aqui. Para curar criacinha, adulto e também... Aqui ele vai falar... Vou voltar um pouquinho. Aqui ele vai falar dos sonhos que ele teve e das rezas que ele faz. Rezando assim, é para curar criacinha, adulto e também é para saber aonde será. Será que tem lugar por aqui, perto, longe? Então, para saber. Nós entramos, tem lugar para você. Para fazer aldeia, mas pode procurar, você vai achar. Assim, unicamente aquele espírito que está contando para nós. Os povos indígenas têm áreas aqui no estado que são referências antigas, ancestrais. Eles sonham com essas áreas. No caso dessa retomada, as lideranças religiosas, elas argumentam que eles foram conduzidos para cá a pedido de Nandiru. Eles têm uma luta que tem esse referencial, essa ligação do sagrado com o mundo atual. Quando fazem uma retomada, a retomada é carregada de significados cosmológicos. A ocupação guarani, a ocupação embiá aqui na região, ela foi muito inviabilizada e até invisibilizada por causa da arbitrária ação dos poderes locais que impediam a circulação e cada vez que alguma família aparecia na região, arbitrariamente eram removidas para outras áreas. Quando nós falamos tradicionalmente do ponto de vista de larga duração, como é a ocupação guarani aqui na região, remete a pelo menos quase 2 mil anos naquilo que a arqueologia nos evidencia na existência de ensino arqueológico. Acho que saiu. Não saiu não, saiu não. Aqui na ponta do arado em Belém Novo nós temos pelo menos arqueológicos principalmente com a presença da cerâmica guarani e no caso específico aqui na ponta do arado em Belém Novo nós temos pelo menos dois registros de sítios de grande importância, grandes aldeias que existiram aqui na periferia do que hoje é a cidade de Porto Alegre, a ponta do arado, a retomada de ar é a demonstração do reverso de toda uma conjuntura que se poderia dizer um processo até multicecular. Inclusive foram perdendo seus espaços, perderam completamente e agora se vê na necessidade de recuperação. Então nós viemos aquele dia sexta-feira de manhã. É pra vir mesmo, nós estamos prontos. É pra vir pra cá, pisar nessa terra. Aí nós viemos, Rio Grande era a nossa terra, a maioria. Ponta a ponta toda, antigamente era nossa aldeia em toda parte. Muito tempo depois nós chegamos nesse pedacinho, pelo menos nós agradecemos muito. Nós queremos que... Fica a tranquilidade, nós não queremos que... A pessoa, é português, excomanda muito aqui nós. Porque nós temos direitos e porque chegaram com armas. Nós nunca briguemos com pessoas agora. Nós o pessoal calma, só apenas conversando, lutando através de conversa. Não é briga assim. Não adianta mostrar metradiadora, pistola assim pra nós. Nós somos pobres e tratamos assim. Será que merece tratar assim? Não merece. E agora eu quero que viesse assim vento, trovezando. aí pode sair aquela pessoa que vieram aqui comentradiadora, com pistola. Pode briga com ele, vamos ver se briga com ele. Nós não estávamos sabendo pra fazer isso. Mas a lei fizeram isso. Onde nós morávamos? Fizemos uma aldeia. Tem que fazer a demarcação. Aí é trabalho dos brancos isso aí. Não é nós que fizeram isso. A lei. Então isso aí unicamente tem que cumprir pra nós. O poder público responsável pela assistência dos povos indígenas se omite. Ele precisa ser provocado e muito provocado pra poder reagir. Nesse caso, a ocupação indígena faz com que o poder seja provocado. No caso aqui desta área, na Ponta do Arado, ela tem também partes públicas que são essas margens do rio, mas tem a iniciativa privada que tem a intenção de construir aqui um condomínio de luxo na perspectiva econômica. E os guarani retomam na perspectiva de vida, na perspectiva da terra sem maras. Os guarani, os índios como um todo, são agentes ao lado da luta pela preservação. Muito interessante estarmos aqui nesse momento ocupando as areias dessa praia que há séculos e milênios atrás já vinha sendo ocupada por essas mesmas populações. Encontrar uma continuidade apesar de todas as desavenças, mostrando que aquela ideia que se divulgou no senso comum quanto aos índios não terem a capacidade de reciclar a sua sociedade, a sua cultura em cima do impacto que a civilização produz, pelo contrário, se mostram fortes mais do que se supunha no sentido de estarem hoje inclusive utilizando a tecnologia como é o celular para proteção inclusive em uma situação como essa, mas ao mesmo tempo eles fazem tudo isso para, como a gente vê no acampamento, recuperar aquele sistema tradicional de vida que é o fogo do chão, a lenha, o contato com o convívio familiar. não vou passar todo aí para a gente poder ver um outro aqui rapidinho e terminei com um índiozinho ali, né? Alô, alô, câmbio. A gente tem um pouquinho, Sô, não me repito. Tá explicando. Baô! Matar a própria cultura para fazer condomínio de luxo aí, não tem como, né? É, mas é isso aí, é o poder, né? A gente vai estar sempre nesse limiar aí. Por isso que a gente tem que entender e se apropriar disso, dessa luta ou desse... Como é que eu vou dizer? Essas bandeiras, né? Que a gente tem na nossa vida e que a gente vai passar por elas ao longo dos períodos, porque quando a gente olha para um espaço que o indígena está cuidando e o espaço que nós estamos cuidando, a gente vê a diferença que é gritante. Eu queria, nesses 10 minutos ou 15 minutos, talvez passe 5 minutinhos ali, não sei se pode, queria mostrar aqui para vocês, então, o perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro, mas antes eu queria ver com vocês o que é cultura, né? Então tem um excelente vídeo de uma antropóloga que eu gostaria de passar agora, nesse momento, só por um pedaço dele. tá? Tá. Deixa eu botar aqui... Ali... Deixa eu deixar aqui na... Deixa eu só tirar aqui o meu áudio para não fazer barulho para vocês. ...e de fácil compreensão até para quem não estuda a área. Então, se você nunca leu nada de antropologia, começa por esse livro que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela área e pelas questões de antropologia. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Roque descreve como o conceito de cultura se desenvolveu ao longo do tempo, a partir de manifestações e pensadores iluministas até os pensadores atuais. Já na segunda parte, o autor nos mostra que apesar de termos uma comprovada unidade biológica, afinal, somos todos feitos do mesmo material genético, os nossos hábitos, comportamentos, modos de pensar, de agir, de vestir, de construir casas, de caminhar, de comer, de rezar e até de transar varia conforme a cultura na qual estamos inseridos. Desde a antiguidade, com os primeiros viajantes e descobridores de novos mundos, foram muito comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento e diversidade humana. Alguns desses textos antigos atribuíam as diferenças de comportamento dos diversos povos a um determinismo geográfico. Por exemplo, tanto o arquiteto italiano Marcos Pollio quanto o filósofo árabe do século XIV Ibi Khaldun afirmavam que os habitantes das localidades frias do globo terrestre possuíam uma inteligência mais aguda devido à raridade de atmosfera e ausência do calor. Contudo, para esses mesmos habitantes faltava vivacidade e paixão nos modos de viver a vida. Já os povos de localidade quente do globo eram descritos como possuidores de uma inteligência mais preguiçosa e lenta devido ao calor. E, por outro lado, eles eram considerados mais passionais, maliciosos e engenhosos. Assim como o determinismo geográfico foi utilizado para explicar as diferenças entre os povos, o determinismo biológico também foi usado como um meio de explicar as diferenças. Por exemplo, acreditava-se que os nórdicos eram mais inteligentes que os negros, que os alemães tinham mais habilidades para mecânica e os japoneses para matemática, que os norte-americanos eram excelentes empreendedores, que os judeus eram avarentos e negociantes natos e que os brasileiros só pensavam em samba e futebol. Mas nós, antropólogos, estamos convencidos e espero que vocês que estão assistindo também fiquem convencidos ao final desse vídeo que as diferenças genéticas não são determinantes para as diferenças culturais. Segundo o autor Rocky Laraia, não existe qualquer correlação entre os caracteres genéticos e o comportamento cultural. Qualquer criança humana, seja ela nórdica, negra, judia, brasileira, japonesa ou alemã, pode ser educada em qualquer cultura se for colocada desde o início em situação de aprendizado. Então nós chegamos num ponto muito delicado. E por favor, pessoal do movimento trans e LGBT, não me crucifiquem ainda, eu vou falar sobre esse ponto específico em outros vídeos, eu prometo para vocês. É evidente que a espécie humana pode ser diferenciada pelo dimorfismo sexual. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Mas é falso, é falso, gente. Põe-se na cabeça de que o comportamento existente entre pessoas de sexos diferentes seja determinado por pintos e vaginas. A divisão sexual do trabalho e de outros aspectos da vida humana no que diz respeito a homens e mulheres mostra que diferenças de papel são determinadas culturalmente, e não em função da biologia. Por exemplo, em algumas aldeias do Alto Xingu, são as mulheres que carregam a água para dentro da aldeia. Então são quase 20 litros de água que elas carregam diariamente, em longas trilhas pela mata até chegar na aldeia. Um esforço físico considerável se comparado aos homens do mesmo grupo social que ficam encarregados de manejar os arcos de caça, que é o uso exclusivo deles. Ainda entre os tupis, é o homem que faz o resguardo quando a mulher pare uma criança. Enquanto ela vai para a roça cuidar do alimento da família, o homem fica deitado na rede para a boa recuperação da saúde da mulher e saúde do bebê. Enfim, os aprendizados de homens e mulheres é reforçado na cultura e na sociedade que cada indivíduo vive. Meninos e meninas agem diferente ao longo de toda uma vida por conta da educação, e não por conta dos hormônios. Podemos entender, então, que a cultura é todo comportamento aprendido e transmitido no convívio humano. Cultura não é um apanhado de genes e não se dá por transmissão genética. E podemos ir além. Não existem culturas mais ou menos desenvolvidas que as outras. Não estamos e nem nunca estivemos em uma linha de evolução cultural onde alguns povos podem ser considerados menos ou mais evoluídos culturalmente. Então, frisa isso, gente. Cada povo, com seu hábito e crença, só pode ser compreendido nos termos da sua própria cultura. Ou seja, nós não podemos chegar para os índios tupis, por exemplo, e dizer que o homem que faz o resguardo depois que a sua mulher tem uma criança está errado. Isso é violência cultural. Então, a gente tem que começar a pensar bem antes de apontar que os costumes dos outros são um erro e que precisam ser modificados. A gente tem que lembrar que essa pessoa não necessariamente precisa ser o indígena que está tão longe lá no meio do mato. Essa outra pessoa com costume diferente pode ser a pessoa que senta do nosso lado no ônibus, pode ser o nosso colega em sala de aula, pode ser o nosso colega de trabalho ou mesmo uma pessoa com quem a gente cruza quando caminha na rua. E que tal? Que tal esse recorte? Bem legal, gente. Eu achei que é bem legal. E a cabeça fez. Era só isso que eu precisava. Eu acho que esse papel é importante, né? O professor hoje, não sei se vocês concordam comigo, ele parece que vem mudando a leitura do que é, tanto da importância, eu acredito, e do fazer pedagógico. Porque hoje a gente tem um mundo de coisas para mostrar para vocês que já estão prontas lá. Então eu diria que o professor ele é um curador. Então tem as obras de artes lá e o curador é o cara que sabe o que significa cada obra e pode selecionar mediante o seu público as obras específicas que ele quer trabalhar. E o que eu estou fazendo é isso, é mostrar para vocês essas leituras, essa forma de ver o mundo através de alguns textos, de alguns vídeos. e essa parte específica eu gostaria que vocês entendessem só sobre a cultura para a gente poder desdobrar mais esses temas aí sobre os povos originários. Agora, últimos minutinhos, que também eu vou fazer um recorte aqui, que é no Viveiros de Castro, que é um antropólogo, e ele fala sobre o perspectivismo, então, afinal, que é o que a gente vai chegar agora, é essa perspectiva do ameríndio, do povo originário, daqui para nós brasileiros, mas os povos originários eles também estão lá na América do Norte, na América Central, nos Andes, enfim. Deixa eu compartilhar, então, aqui a tela. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, olha só, não. Não, senhor. Não. Não. Então, rapidinho aqui para eu liberar vocês, para vocês tomarem um cafezinho também antes da próxima aula. Não se precisar, a gente vai ter às vezes menos no tempo, não. É, não há problemas. Eu também acho que... Eu gostaria. É, inclusive, tipo assim, a gente já... Mal está tendo aula no Meet, então... Ah, eu vou confessar que... É, porque a tua aula é boa também, porque teve um monte de aula que eu matei, mas eu também matei a sua geografia. Eu vou te confessar que eu matei o espanhol, matei um monte de coisa, mas geografia eu não mato. Eu gosto... Eu recebo, eu estou sempre aqui. Eu gosto de fazer assim, que bom que vocês estão gostando, porque... Ah, eu acho muito chato quando começa aqueles blá, 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 e eu quero... Sempre que eu começar com blá, 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 vocês me cortem, podem me cortar, porque... Tem que ser dinâmica. Tem que ter essa interação também. Vocês têm que estar... Vocês têm que gostar do que vocês estão vendo ou ouvindo, né? Então tá, vamos ali no Viveiros de Castro. Anotem bem esse nome. Viveiros de Castro. Viveiros de Castro? Viveiros de Castro. Depois eu vou botar algumas obras dele lá, para vocês terem mais acesso aqui. Gostei do negócio da antropologia. Não, é show. Eu também, nessa viagem, é muito louco, porque, tipo, a gente é uma construção social. Simples. Exatamente, exatamente. Porque não é só porque os Estados Unidos têm mais habilidade empreendedora que o Brasil ou qualquer outro país do mundo não possa ter. Ele é um país hegemônico, eles vão fazer com que a gente acredite que eles são os top, não a gente. Perfeito. Eles acreditam que são os fodões do empreendedorismo, mas não é assim. Todo mundo pode ter a mesma habilidade. Se eles derem a entender, né, em todas as coisas que eles fazem, cinema, enfim, porque a gente sabe que a cultura dos Estados Unidos está sempre na gente, em tudo que é lugar. A gente vai começar a acreditar nisso, tanto é que a gente acredita. É o nosso... Tudo que é a questão da perspectiva que eles mostram. Eles fazem questão de mostrar. Não querendo puxar para a política, mas a economia está dentro de um setor que é político, né, mas o Paulo Guedes, ele é apaixonado, o nosso ministro da economia é apaixonado para os Estados Unidos, né, tanto é que lá não teve um evento lá que ele disse que era para os americanos irem para o Brasil que o Brasil estava à venda, que nós adorávamos, todos nós adorávamos a Disney. Ai, que avenda, que avenda. E nós gostávamos de usar jeans. Então, é o que se resume um discurso de um homem público que está representando... A gente é bom em memes. Num aspecto tão importante quanto a economia, né. Mas é só um parênteses. Vamos lá, então, para o que pode mudar a forma como a gente vê esse mundo a partir da perspectiva aí dos povos indígenas. Onde é que eu estou aqui? Vocês já estão com a tela aí, né? Uhum. Sim. Segundo o filósofo e crítico literário Terry Eagleton, cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais complexas de nossa língua. e ao termo que é por vezes considerado o seu oposto, natureza, é comumente conferida a honra de ser o mais complexo de todos. A distinção entre um lado cultural e um lado natural do homem é uma distinção que não é natural, digamos assim. É uma distinção cultural, se vocês quiserem, é uma distinção que tem uma história, que tem uma origem, né, tem uma raiz nas tradições culturais do Ocidente, na Bíblia, no Cristianismo, na filosofia grega, sobre uma série de fontes fundamentais para a nossa cultura, né, e que em outras tradições culturais de outras partes do planeta, tem uma visão do homem muito diferente. Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de uma transição histórica de grande importância, ela também codifica várias questões filosóficas fundamentais. Neste único termo, entram indistintamente em foco questões de liberdade e determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado. Se cultura significa cultivo, um cuidar que é ativo, daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. O que caracterizaria o ser humano é que a maneira como o ser humano vive essa condição natural de ser uma espécie social é uma maneira sui generis, de uma maneira especial, porque o ser humano transferiu para a cultura, para aquilo que é instituído, para aquilo que é criado artificialmente por ele, várias das funções, várias das propriedades que nos outros animais estão dados no make-up, na constituição genética do animal. Isso são os animais que têm instinto, nós temos instituições, para usar a mesma palavra, a mesma raiz. Os animais são só instinto, nós somos um pouco de instinto e muito de instituição. E boa parte dessas instituições tem por função, precisamente, controlar nossos instintos, canalizar nossos instintos e regular nossos instintos. Essa é um pouco a imagem que a cultura ocidental tem no homem. Eu já digo de saída que, de forma alguma, essa imagem é universal. Não são todas as culturas humanas, que, entendendo, são todas as tradições socioculturais humanas, que a humanidade conheceu, conhece e virá a conhecer, se sobreviver, por mais alguns milênios, esperamos todos. Essas tradições diferem e diferirão muito na maneira como elas concebem o lugar do homem, do ser humano, no universo. E, de um ponto de vista intelectual, Viveiros de Castro é herdeiro de cientistas sociais que ajudaram a derrubar o senso comum de que os povos indígenas são marcados pelo atraso em relação ao mundo ocidental. Essas sociedades sempre foram descritas como primitivas por carecerem de instituições modernas, como o Estado e a ciência. A ideia de que a cultura é uma veste, literalmente, quando você tira, aparece a verdade nua de que nós somos animais. Em geral, o mal. Os rios meio que pensam o contrário. Os animais, então, com uma roupa, o corpo animal é visto como uma espécie de roupa que esconde um fundo humano, uma essência humana, uma alma humana. e que, em certas situações específicas, o animal se revela como gênese. Também são situações perigosas. Assim como para nós, quando o homem mostra o seu lado animal, em geral, não é no bom sentido, assim também, quando o animal mostra o seu lado humano, não é no bom sentido. porque, às vezes, não vivem em harmonia com os animais nesse sentido. O fato dos animais serem gente, não quer dizer que tudo é legal ao contrário com esse imagino. Eles não vivem dentro de uma história do autismo. Eles vivem no mundo real e que tudo é humano. Então, digamos que a diferença entre nós é o seguinte. aqui, nesse nosso mundo ambiental, nesse nosso mundo cultural, nada é humano exceto nós. Esse é o princípio fundamental. Então, nós estamos sozinhos no universo. É um pouco isso. Sozinhos aqui. Nós somos uma espécie eleita e, ao mesmo tempo, maldita porque estamos sozinhos. Não podemos falar com ninguém. Estamos procurando inteligência extraterrestre, não sei o quê, porque os seres humanos são especiais. Só nós somos os humanos. Só nós somos... Temos um lado animal, mas temos uma coisa que ninguém mais tem. Os índios participam do princípio oposto. O universo inteiro, o fundo, digamos, a radiação de fundo, é humano. A humanidade perpassa, a condição humana perpassa todo o universo. Só que as coisas nunca são humanas no mesmo tempo umas com as outras. Esses bichos que são gente, são gente para eles. Não para mim. E recifra o cliente. Eu não sou gente para eles. Eles não me veem como gente. Se eles me comem, eu viro um pedaço. Assim como eu vejo e não tenho histórias bem interessantes a esse respeito, a ideia de que, por exemplo, as onças veem a gente como porcos do mato. Porque elas são gente como nós. Nós comemos porcos do mato. Elas nos comem logo são gente como porcos. Elas nos veem como porcos. Ou seja, é o que eu chamei de perspectivismo. A ideia de que cada espécie é um centro de consciência. em seu trabalho chamado Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, o Eduardo Viveiros de Castro enfatiza que a capacidade de ocupar um ponto de vista depende do grau e da situação. E que, nesse caso, alguns não humanos atualizam a personitude e perspectiva de modo mais completo. A oposição comum entre os humanos e os animais seria uma humanidade e não a animalidade. E, para os ameríndios, no estudo de caso do Viveiros de Castro, a humanidade é uma condição. O que deixa em evidência um aspecto importante sobre os ameríndios, que seria a distinção entre espécie e condição. E existe uma valorização simbólica da caça, uma vez que ela representa o campo onde as interações entre os humanos e não humanos se relacionam. E nessas interações entre os humanos e não humanos, quanto à valorização simbólica da caça, os porcos, por exemplo, se viam uns aos outros como humanos e enxergavam os humanos, seus predadores, como onças. As onças, por sua vez, viam a si mesmas e as outras onças como humanos. Para elas, contudo, os índios eram presas. E essa lógica não se restringia apenas aos animais, aplicava-se também aos espíritos. e ao se verem como humanos, os animais adotam também as características culturais humanas. No caso do perspectivismo ameríndio, uma relação social é uma relação entre sujeitos, mesmo quando as espécies são diferentes, elas dialogam atribuindo diferenças entre si. E para os ameríndios, existe a unidade de espíritos e a diversidade de corpos. A cultura, ela seria a forma do universal e a natureza, o objeto, a forma do particular. E isso leva à compreensão de que ser humano parecia uma questão de ponto de vista, que humano é quem ocupa a posição de sujeito. Conforme escreveu Viveiros de Castro, Há mais pessoas no céu e na terra do que sonham nossas antropologias. E aí? Certo é, né? E é isso. Que interessante, né? Esse perspectivismo. O que ele fala ali? Ele fala de cultura, de natureza, ele vai falar desse instinto e a instituição, vai dizer que a cultura é uma veste no pensamento ocidental e na cosmovisão indígena, na espiritualidade indígena, enfim, o corpo que vai ser uma veste. Então, vai ter uma divisão ali entre a unidade dos espíritos, que nem ela falou no final, e a diversidade de corpos. Então, quando ele fala que o porco se vê como humano, é porque na perspectiva daquele porco, o outro porco é um humano. assim como a onça. Então, o porco vai ver a onça como predador e a onça vai ver o humano como presa. Também tem essa, né? parte do ponto de onde você está enxergando a coisa. Então, esse tema exige maior aprofundamento, mas o que eu queria mesmo com isso era introduzir esse tema para que vocês possam depois discutir lá com os professores de sociologia quando for falar de antropologia e tal também, né? Eu acho que eu gostaria que vocês pudessem comentar alguma coisa, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida já aqui. Ah, não tenho pergunta, mas eu gostei bastante, assim, porque, por exemplo, esse pensador, esse escritor que você trouxe presente, claramente, ele é do nicho de faculdade, então ele tem conteúdo mais científico e tu tá atuando, assim, como vulgarizador desse conhecimento, então tu tá trazendo tudo aquilo que tu aprende na faculdade, que tem uma linguagem difícil, que é mais acadêmica, tu tá trazendo pra gente, tá vulgarizando isso, isso é muito legal, assim, porque aos poucos a gente tá sendo introduzido ao meio científico, que é o que a gente quer, na verdade, então eu achei bem legal essa aula, gostei mesmo. Isso, é isso aí mesmo, perfeito. porque vocês estão aí saindo já do ensino médio, né? Então, se não tiveram contato com esses autores ou com esses temas, é uma oportunidade, né? Pra que mais tarde, em estudos futuros, vocês possam pegar esse leque de pontos de vista, né? Dentro da situação acadêmica que vocês vão vivenciar e escolher o caminho que vocês vão seguir, né? E aí, assim, tem uma coisa muito importante que é, independente da escolha que você fizer, entender esses processos no qual a gente tá inserido, que é a sociedade, que é a natureza, que é a construção disso que a gente chama de espaço, né? Espaço geográfico, voltando de novo, isso é muito importante pra que a gente possa avançar nos nossos conhecimentos de como funcionam as coisas, né? O mundo e tal. Então, é baseado nisso que eu trouxe esses, foram três vídeos curtos aí, alguns trechos dele. Lá no vídeo do que é cultura, se vocês notaram, ela fala de determinismo geográfico e biológico, né? Isso é importante, depois, se vocês quiserem rever de novo, porque que cada lugar na Terra vai ter um clima, né? diferenciado, e esse clima vai influenciar na forma como que aquela sociedade vai se reproduzir ou vai construir a sua visão de mundo também. Mas, o colonizador, como... Então, tipo, a gente tem culturas diferentes porque nós viemos de lugares diferentes, não seria a mesma coisa. Também, também, isso também funciona, porque, por exemplo, enxerga assim, te coloca vamos fazer um exercício bem rápido para a gente concluir aqui. Vamos nos colocar no corpo, então, como o Viveiro de Castro fala, o corpo é uma veste, vamos vestir o corpo de um indígena. É tipo um indígena da Amazônia e um do Rio Grande do Sul. É completamente diferente, mas eles têm um ponto em comum. E aí tu pega um indígena que está lá dentro da floresta, onde as vias não são asfalto, que nem as nossas que estamos na cidade, são rios. As pequenas vielas deles são as trilhas no meio da mata, não são as ruas asfaltadas que nós temos. Os prédios deles não são que nem os nossos, que são aquelas estruturas de concreto. arranha-céus deles são as árvores que têm 100, 60, 200 anos, e têm lá seus 60, 80 metros de altitude. Então, quando a gente se coloca lá naquele corpo indígena e já faz esses exercícios de se colocar no nosso corpo aqui nas cidades, então a gente tem duas lógicas distintas de enxergar a paisagem que circunda esse corpo. uma desse espaço da floresta, desse homem da floresta, e a outra desse homem da cidade. Então, são perspectivas e visões de mundo que vão se concretizar e vão se forjar, vai forjar uma cultura e uma forma de ver o mundo diferente. Então, com isso eu encerro aqui e gostaria de agradecer também a presença de todos. A gente te agradece. Ai, que tristeza. que triste. E principalmente a atenção e o carinho que vocês dispensam para o professor sempre, fazendo silêncio para a gente ouvir os vídeos e ser muito importante, ou mesmo quando o professor faz a mostra uma tela, uma imagem, queria que parabenizar vocês também por isso. Espero estar logo aí depois da vacina juntos, juntos, esperamos estar juntos. A gente vai ter que fazer trilha e comer bergamota na sua casa. É, trilha e bergamota segura. Gente, muito obrigado, mais uma vez fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em segurança, tá? Muito obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Cada aula é melhor que a outra. É verdade. Eu podia ter toda semana. Eu podia ter mais vezes na semana, pelo amor de Deus. Vamos programar para tentar fazer mais mesmo. É um prazer mesmo de estar aqui. Igualmente, igualmente. por favor. E é isso aí, com esse pensamento, esse perspectivo, essa perspectiva ameríndia, então me despeço e dizendo para a gente pensar sempre coletivo, sempre fraterno e sempre para frente pelo bem, tá? Beijos. Tchau. Beijos. Até mais, é nós. Falou, senhor. Até que desligar. Abração. tchau. Valeu, valeu, valeu. Tchau, senhor. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Tchau.